Legal que eu sempre tive sorte nas estreias, nos primeiros jogos marcar e aqui não foi diferente, graças a Deus eu venho trabalhando forte a cada dia procurando meu espaço e hoje eu fui super feliz na primeira bola também pegar e marcar o primeiro gol Rafa, esse momento especial que você vai vivendo uma assistência, um gol tá tudo muito cedo ainda pra você, mas como que você tá reagindo a tudo isso, nessa chance como você disse, depois do show no vestiário agora tendo a oportunidade de marcar pela primeira vez com o estádio cheio Isso aí é inexplicável né cara, foi uma partida muito boa onde o professor falou que quem entrar tinha que fazer a diferença e eu fui super feliz em poder entrar, fazer a diferença do jeito que ele pediu marcava o primeiro gol no estádio lotado, então nada melhor que isso, meus amigos, minha família toda na arquibancada, tô super feliz, agora é descansar e agora o torcedor vai curtir o domingão aí com a vitória E você vai reagindo a parte física, você acha que em quanto tempo vai aguentar já os 90 às vezes você vai muito afoito né, e abre o bico também, o que é normal né, depois de um longo tempo o que você planeja aí de parte física com essa sequência do cruzeiro, uma sequência pesada de Série B? Procuro dar meu máximo em todas as jogadas, todos os lances, quando eu tô dentro de campo, procuro dar meu máximo então, às vezes claro que a gente tá uma bafada às vezes, então mas, como eu disse, jogo pós-jogo vou ganhar na minha forma e vou estar no seu Rafa Sova que sempre fui Foi o gol ali, alá patrão, de biquinho? É isso aí, ele sempre marcou, marcou na Copa do Mundo assim então esse gol aí pode ser parecido com o dele, né, então ele é um ídolo, sou super fã dele, já vi vários vídeos então, hoje pode ser um gol bem parecido com o dele 5% já tá ótimo né Rafa? Tá maravilhoso, 1% tá bom Rafa, muita emoção né Rafa, muita emoção aí, olho cheio de água aí, marcar um gol nesse mineirão lotado com certeza, uma satisfação enorme pra você Claro, com certeza, é uma sensação inexplicável, cara, tá, minha família, mineirão lotado e poder marcar o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, então tô super feliz e espero dar sequência no campeonato aí de alegria Valeu!